Na noite desta terça-feira, dia 16, a Polícia Militar de Santa Luzia do Oeste agiu em resposta a várias denúncias anônimas que alertavam sobre a conduta imprudente de dois menores de idade que transitavam pelas ruas e avenidas da cidade em suas motocicletas. Após receberem as denúncias, a Polícia Militar enviou uma guarnição que rapidamente se deslocou ao local indicado. Os adolescentes foram abordados pela polícia e as motos foram apreendidas. A ação da polícia é uma resposta firme diante de comportamentos que colocam em risco não apenas a segurança dos jovens, mas também de outros usuários das vias. O trabalho de prevenção e fiscalização visa garantir a segurança e a ordem no trânsito do município.